Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Agora falamos sobre as propriedades dos compostos orgânicos. O objetivo da nossa aula de hoje é que vocês entendam as diferenças entre os compostos orgânicos e que vocês possam aplicar no cotidiano, entendendo quando é utilizado determinado composto. A geometria, a estrutura geométrica do composto orgânico altera suas propriedades físicas, altera seu ponto de fusão, de ebulição, sua solubilidade e sua densidade. Por isso é importante ter alguns conhecimentos, principalmente com relação à geometria molecular, porque a gente observa a cadeia carbônica de forma 2D, mas ela compreende um estado tridimensional e isso vai afetar o afastamento entre os diferentes átomos. A polaridade trata da interação entre os átomos, podendo ser polar ou apolar, a depender da molécula. A eletronegatividade trata da capacidade de uma ligação covalente atrair para si ou para eletrônico. Aqui a gente tem só um exemplo, é muito conhecido de como funciona isso, o afastamento entre duas moléculas de hidrogênio de 104,5 graus, que é justamente o afastamento máximo que é possível. Então aqui a gente pode presumir a mesma coisa. No caso, um carbono que possui três hidrogênios ligantes, por exemplo, ele vai ter esses compostos, esses hidrogênios, se afastando o máximo possível entre si. Com relação ao ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão diretamente relacionados às forças intermoleculares e também estão ligados à massa molecular. Os alcanos, por exemplo, quando aumenta a temperatura de ebulição, a gente tem uma relação direta com o aumento da massa molecular. Enquanto a gente tem o metano, o propano ou o butano no estado gasoso, a partir do pentano começa a ser encontrado substâncias no estado líquido à temperatura ambiente. Com relação ao ponto de ebulição, geralmente o aumento das ramificações reduz o ponto de ebulição. Um exemplo disso é o hexano. Com relação ao ponto de fusão e de ebulição, a gente ainda pode falar um pouco sobre compostos polares e as pontes de hidrogênio. Um exemplo desses compostos polares são os aletos orgânicos, os aldeídos e as cetonas. Seus compostos, seus pontos de fusão e de ebulição, são mais elevados nos hidrocarbonetos. Certo? Com relação a isso, se deve principalmente ao estado apolar da maioria dos hidrocarbonetos. Com relação ao ponto de hidrogênio, estão presentes principalmente na função álcool e conferem um ponto de ebulição e difusão maior do que o dos alcanos. Lembrando que aqui a gente está falando da temperatura ambiente. Então, se você já sabe, por exemplo, que o álcool entra em estado de ebulição a uma temperatura menor do que a da água, daí você já pode presumir como a temperatura de fusão e de ebulição dos alcanos é menor, é pequena. Com relação à solubilidade, também depende das forças intermoleculares e é importante relembrar um conceito antigo que é estabelecido. Substância polar se dissolve em substância polar, substância apolar se dissolve em substância apolar. Ou seja, um solvente polar se dissolve em um sol... O contrário, desculpe. Um soluto polar se dissolve em um solvente polar. Um soluto apolar se dissolve em um solvente apolar. Os solventes orgânicos, geralmente, são apolares. Os solventes orgânicos, em sua maioria, com hidrocarboneto, são apolares. Certo? Com relação à densidade, a densidade está diretamente relacionada à massa molecular. Sendo que isso tem duas relações. Tanto o fato da quantidade de cada elemento que a gente tem em uma molécula, já que alguns elementos possuem mais massa do que outros, como o elemento em si. Aqui temos um exemplo abaixo. O carbono e o hidrogênio, que são elementos muito presentes em praticamente todas as moléculas, principalmente as moléculas orgânicas, que são as que caracterizam elas. Temos também aqui o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles compõem os aletos orgânicos. E se você observar, a massa molecular desses compostos é bem maior do que a do carbono e a do hidrogênio. Então, essa relação acaba permitindo que os compostos que possuem essas moléculas, esses átomos, desculpe, tenham uma massa molecular na molécula maior. Então, sua densidade também será maior. Agora vamos dar uma olhadinha na questão do Enem de 2016. O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco solventes sob irradiação de micro-ondas. Os solventes são esses aqui que temos. No caso, é a água, o metano, o etano, o propano e o hexano. Temos aqui no eixo X, tempo e no eixo Y, temperatura. Certo? No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima do zero, no intervalo de 0s a 40s, no caso, segundos? Letra A, B, C, D ou E. A gente pode concluir que a resposta é a letra E. Primeiro, aqui a questão já cobra que você entenda uma coisa. A partir do nome da molécula e de que molécula está falando. O que é relativamente fácil, já que aqui está na mesma ordem do enunciado. E por que a resposta correta é a letra E? Se vocês pegarem justamente esse intervalo, o intervalo de 0s a 40s, ele é esse aqui. Certo? Se vocês observarem justamente o que apresenta menor taxa média, qual solvente apresenta uma taxa média de aquecimento mais próxima do zero, uma taxa menor, no caso, é justamente o hexano. Certo? Vocês podem observar a reta dele, a média dele, se você pegar e somar esses quatro pontos, a média dele vai dar menor do que a soma da média dos quatro pontos de todos os anteriores. As referências utilizadas nessa aula. Obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas. E, se possível, avaliem o curso. E, se possível, avaliem o curso e agora também vaihearted a pessoa que percebe-se. Tchau, tchau.